Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então pessoal, no vídeo de hoje vamos mostrar aqui um review de um moto que eu comprei. É um moto de giratório. Pessoal, esse moto foi comprado pelo Kaliber. É um esfregão de giratório. Ele vem com um review, vem três pecinhas dessa daqui. Vem aqui as fotos do cabo, do negócio de colocar sabão, com um cheirinho na água. Ele vem assim, o cabo dele que tem 1,40m. Uma coisa que a gente prestou atenção foi na altura do cabo. Porque tinha um lá de 1,20m, 1,5m. A gente preferiu comprar o maior para ele não ficar muito envergado. Porque limpar a casa, vocês sabem, dá dor nas costas. Daí a gente preferiu comprar um no cabo maior. Fala 360 giratório, né? Que ele é giratório. Então, eu vou montar ele e depois eu vou fazer um teste aqui, limpar a casa e vou gravar para vocês. Aqui está, né? Um cabinho que precisa ser montado. E eu tenho que ver direitinho ainda como que vai ser montado. Vou mostrar aqui para vocês as peças que vieram. Olha, gente, aqui, lá no site mostra essa escovinha, né? Fala que tem, mas na caixa não mostra a escovinha, não. Daí quando eu vi assim, eu pensei que já que não veio a escova. Mas a escovinha, ó, de limpar um lugar assim mais sujo, ela acompanha. Esse modelo aqui tem com a escova e sem a escova. Daí na hora de você fazer a sua compra, você vai ter que ficar pesquisando, vendo direitinho. Senão você pode comprar. Se você quiser a escova, você pode comprar o que não tenha. A gente procurou esse daqui. Que a gente gostou da escovinha também. Porque tem uns lugares que está meio sujo, né? Está com a greda suja, cheio de sujeirinho. Então, uma das coisas importantes que a gente precisou pensar foi isso aqui, né? A altura do cabo e vem um refio a mais também. Aqui, ó, a pecinha de encaixar o cabo. De encaixar aqui o refio. Deixa eu mudar ele direitinho. Gente, é só encaixar, tá? Aqui, direitinho. E a gente vai montar o cabo. Aqui também, ó, essa partezinha aqui é só encaixar, sabe? Você está fazendo a limpeza. Para colocar aqui, ó, o refiozinho. Não sei se é assim ou não, colocar assim, ó. Pode colocar aqui um sabão, um cheirinho, né? Um desinfantante aí que você vai usar na limpeza. Então, é assim que vem. Ó, aí vem as covinhas. Aqui, esse negocinho aqui não tem que ver como tira. Então, é isso aqui, ó. Vem três pecinhas. Se você quiser trocar, na hora de limpar, limpar com uma e secar com a outra. Aí vai gosto, né? Da pessoa. Esse aqui, né? Como falei, tem que devolver aqui. Vou colocar os encaixos aqui de mentir. Ele é molinho, gente. Dá pra você arrumar direitinho aí. Os encaixos, dá direitinho, ó. E agora é a parte do carro. Tá, gente? A capacidade é 14 litros, tá? Pra esse bolzinho aqui. Essa é a esponjinha aqui também. A gente encaixar aqui, ó, pra limpar. Agora, eu não sei se é assim, ó. O tamanho dele, gente. Então, se você quer ele maior, se você não quer ele maior, você abre e mistura essa parte. Vamos ver se você colocar isso aqui. Agora, eu não sei se é que eu quero que eu coloquei ali. Vamos ver se é essa coisa aqui. Essa aqui, eu sou. Essa aqui, cara. Essa aqui, cara. Essa aqui, cara. E aí, cara. Então agora tem que saber como é que eu vou usar ele Aqui para você secar ele tem que fazer a limpeza do chão E aí você vai travar essa parte aqui para ele não ficar descendo Aí se você quer ele mais grande, mais curto, você vai colocar ele assim Se você quer ele maior, você vai abrir e vai puxar Que interessante, gente Então estou ansiosa aqui para ver a limpeza do chão, gente Porque o chão está bem sujo, estamos esperando chegar esse móvel para fazer faixinha na casa Então agora é a hora, vamos lá, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado aí, né, do nosso móvel que a gente comprou Eu já tinha uma vez, eu já tive um Aí esse aqui é o segundo já que eu estou comprando, mas o outro era bem mais simples Não tinha essa escovinha, não tinha esse negocinho também E nem a buchinha a mais, só era uma mesmo que vinha Foi comprado no mercado, né, então era bem simples Esse daqui a gente pesquisou bastante pela internet Tem um site que é mais caro, né, então tem uns que é mais um conto Então você pesquisa direitinho, 14 litros O cabo, deixa eu achar aqui Ó, a altura do cabo de 1,40m Tem aqui as medidas que eu vou deixar tudinho lá na descrição do vídeo E vou deixar o link da loja também Se você quiser adquirir no mesmo site A gente vai deixar lá o link, tá bom? Espero que você tenha gostado do review aí do nosso móvel Tá, eu vou deixar esse vídeo aqui da apresentação do móvel E eu vou fazer um outro vídeo limpando a casa depois, tá bom? Espero que tenham gostado E com Deus, um abraço, curte, compartilha Se inscreva no canal Deixe o seu joinha E até o próximo vídeo Tchau